Festas e Eventos TV Um oferecimento de Mastercase, tecnologia da informação, você no mundo digital, 33262100 E antes de você ver a primeira matéria, eu quero falar do apartamento mostra da Plaenge, solar dos pássaros, condomínio Jardim do Jatobás, que teve a decoração da Perfato e da Casa Nova Todeskine. Pra vocês conhecerem esse apartamento que está muito bonito, dê uma passadinha lá na central de decorados da Plaenge e pegue um convite. Além de vocês terem a oportunidade de conhecer todos esses detalhes, vocês vão concorrer a uma viagem a Paris com acompanhante, né? Olha, vale a pena. Vem até aqui. Então está visto, né? É isso aí. Dia 19 de abril também é comemorado o Dia do Exército. E o CMO realizou uma série de atividades. Vamos ver uma delas. O Exército Brasileiro invadiu essa semana o Shopping Campo Grande. O motivo? A comemoração pelo seu dia. 19 de abril foi um dia que nós vencemos a Batalha dos Guararapes. Quando eu digo nós, nós brasileiros. Na reunião de todas as etnias em combate ao invasor. Nós temos como finalidade apresentar o nosso material a um pouco das nossas atividades e também vamos realizar algumas demonstrações, como cães de guerras, atividades de luta que nós desenvolvemos nos quartéis, ordem unidas sem comando e a nossa banda de música do Comando Militar do Oeste. Nós vamos culminar a Semana do Exército no dia 19, que é o dia que nós comemoramos o Dia do Exército, com uma solenidade na qual vão participar todas as organizações militares da guarnição de Campo Grande. Integrar ainda mais a população campograndense com o Exército Brasileiro. Com isso, nós fizemos uma série de atividades. Aqui na exposição, dentre elas, nós fizemos uma pequena pista de corda para as crianças. Temos a orientação virtual, que é uma orientação feita num programa de computador que foi desenvolvido pelo Comando Militar do Oeste, além de vários estandes de várias unidades daqui da guarnição. A mensagem que o Exército sempre tende a deixar para a população brasileira é que o Exército se prepara dioturnamente para cumprir a sua missão constitucional, que é a defesa da pátria. Exército Brasileiro Exército Brasileiro